Rapaz, ele é muito bom mano Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Que som é esse véi? Exit Lag Exit Lag Ah é Gente esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag Que é o mais novo parceiro do canal É simplesmente o melhor programa que existe Pra você tirar o lag do seu jogo E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC Pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem Se você tá cansado de lag Se você quer melhorar o seu ping Corre aqui na descrição Que tem um teste graças de 3 dias E se você gostar tem o cupom CORVO Que dá 20% de desconto É muita coisa Então corre lá É nóis E bora pro vídeo Fala galera Bom dia lindo Bom dia linda Finalmente estamos aqui reunidos Para a revelação do novo COD Ontem fizeram uma live Eu tava em live inclusive Lá na Twitch Se você ainda não me segue na Twitch Eu não sei o que você está fazendo da sua vida É twitch.tv Barra CORVOAR CORVOAR VOAR Beleza? E O que acontece Eu fiz a minha primeira impressão lá Certo? Então aqui a gente vai reagir A outra coisa Que no caso é o teste Jogando de sniper O teste pra quem não conhece É um cara da FaZe Eu já fiz um vídeo reagindo a ele aqui E ele é pra mim O melhor sniper do mundo Esse cara aqui Ele é simplesmente insano Então a gente vai assistir A gameplay dele Eu vou comentar As minhas primeiras impressões Sobre o jogo Beleza? Antes de começar Eu queria pedir pra você Encarecidamente Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Dá um like nesse vídeo E comenta aí pra mim O que você achou Do jogo Beleza? Então é nóis Tamo junto Só bora Rapaz Ele é muito bom Ele é muito bom Eu vi duas snipers já Uma lembra a L96 E a outra lembra um pouco A M40 Mentira Não fuma não Não fuma hein Crianças Nossa Como que não foi double? Cara, então Impressões iniciais Sobre o jogo Certo? Eu vou falando E comentando Sobre isso E reagindo ao vídeo Ao mesmo tempo Os gráficos Estão bem bonitos Então hoje Nós temos Black Ops Call of War Early gameplay Shout out to Call of Duty For reminding me Man, isso é enorme Eu tive um blast Eu acho que eu jogou Combinado 3 horas Nós jogamos cada mapa E eu acho que nós jogamos 4 ou 5 maps Diferentes maps E diferentes modos Tem alguns modos You guys will see The gameplay as well But yeah man I don't know Game just felt So smooth I played on PC With controller FOV is 115 What I use on Warzone For anyone wondering And you guys might notice The shots are A little bit delayed I don't know why But for some reason I played against Americans I got put into Like American Event And I was on 200 ping And I still Had a blast And you guys Can tell I mean The players I'm playing And like I said On 200 ping I was just Destroying I'm also live Right now On Twitch Guys Come hang out I think I'm gonna Play some more Call of War Live So you guys Can see But listen Please drop a like On this video Man Let's go for Like Let's go for 15,000 likes Man And make sure To subscribe Because we're so Close to 600k I'm back I took a little break I'm back We're back On the normal schedule Streaming every day I'm uploading I think I'm gonna upload Every day for a little There's some big things Coming up And I'm very excited We got the beta Coming up next month And let's talk about Game a little bit Game felt like Tá Ele começou falando Que ele tá no servidor Americano Por isso que tá Meio lagado Ele tava com 200 de ping Aí dá essa impressão De ter um Um delay Assim no tiro Ele atira E o cara morre um pouco Depois por causa do ping Agora no caso Ele vai falar O que que ele tá Achando do jogo Né Black Ops 4 To me Like other people Say other things But It's literally like Black Ops 4 It's literally like Black Ops 4 With like different graphics If that makes sense But like better graphics Aí tá a minha primeira crítica Eu não sei se vocês entenderam O que que ele falou Mas ele falou que tá É basicamente BO4 Com os gráficos melhorados Saca Olha Eu achei o BO4 O pior code de todos Então assim Eu não gostei muito Sabe Porque esse jogo Tá realmente Muito parecido Com o BO4 Tá extremamente Parecido Com o BO4 Ele falou que jogar Sniper tá bem gostoso E que o jogo Ele tá mais rápido Do que o Modern Warfare Pra jogar de Sniper Né É um pouco mais frenético E aí no caso Como ele gosta do BO4 Ele tá gostando Pra caramba Desse jogo E ele vai falar E ele vai falar Das duas Snipers Agora né Diga E ele vai falar Com o BO4 É um pouco mais Com o BO4 E ele vai falar 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 como os caras fazerem um jogo bom aqui. Inclusive, a minha esperança é justamente essa, né? Mas, assim, eu tô com o pé atrás porque um tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, saíam uns rumores que, na real, assim, tava mais pra confirmado porque a fonte era muito confiável. E aí, nesses rumores, falavam sobre o desenvolvimento desse jogo. Esse ano não era pra ser um COD da Treyarch. Era pra ser um COD da Sledgehammer, que é outra produtora, né? Mas tava rolando uns conflitos da Sledgehammer com... Eu não sei se era a Raven. Acho que era a Raven que tava ajudando eles a fazer. E aí, a Activision teve que interferir e mudar todo o esquema. Então, tipo assim, é um desenvolvimento um tanto quanto ruim, né? Pra um jogo. Você tem uma briga de empresas no meio do desenvolvimento e já tinha, tipo, um ano que eles estavam fazendo o jogo, sabe? Então, assim, isso é preocupante, na minha opinião. Isso é preocupante. Pode ser que tenha menos mapas que o normal. Eu não sei. Porque, assim, normalmente quando tem um desenvolvimento meio complicado, isso... No pós... Eles até conseguem entregar. Igual foi o BO4, por exemplo. Eles entregam e tal uns mapas, mas o pós... O pós-lançamento é o que fica, assim, prejudicado, entendeu? E foi o que aconteceu com o BO4. Então, assim... Eu não sei como é que vai ser isso daqui, cara. Não sei como é que vai ser. Eu tenho algumas coisas boas pra falar, não é só coisa ruim. Eu gostei de algumas coisas, algumas mecânicas, alguns modos novos que eles mostraram lá. Tem uns modos de objetivo que são bem diferentes. Eu achei muito interessante. Tem aquele modo do refém. Tem um modo de ground war. Tem um modo co-up. Tem muito, muito, muito modo novo nesse jogo. Isso tem um ponto positivo que traz uma... Como é que fala? Uma novidade, assim, pro game, né? Um ponto negativo é que... Cara, vai dar duas semanas e a galera vai estar só no TDM, como sempre, né? Eu espero que não seja assim, mas... Isso rola normalmente todo ano. Então... Cara, pontos positivos. Tá, vamos lá. Os gráficos estão maravilhosos. Gostei bastante dos gráficos. O design dos mapas eu tô achando bem legal. Tá bem diferente. Tem uns mapas three lane. Tem uns mapas que não são three lanes, que nem aquele do deserto. Esse aqui, por exemplo, ó. Ele é um mapa gigantesco. E esse modo também parece ser bem divertido. Porque eu acho que ele é como se fosse o... O ground war, né? É 12 contra 12. Cara, outro ponto positivo. O minimapa voltou ao normal. Então a camperagem, ela vai dar uma diminuída de certa forma. Esse jogo, ele é bem frenético, né? Ele vai ser... Pique BO4. O BO4, ele era bom nesse sentido. Ele era um jogo bem frenético, saca? E eu acho que esse vai ser nesse pique mais frenético do que o Modern Warfare, que convenhamos, é lotado de camper. E isso desanima muito, né? Isso deixa o jogo, assim, muito estranho de jogar. COD não foi feito pra ser jogado assim. Cara, outro ponto positivo. Ele vai ser crossplay e crossgen. Como assim? Vai jogar junto PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC. São cinco plataformas todas juntas. Então, player não vai faltar, saca? Isso aí é uma maravilha. Eu fico feliz deles estarem continuando, né? Com esse lance do crossplay, porque realmente não dá pra voltar do jeito que era antes. Ih, pontos positivos que eu consigo pensar é só isso por enquanto. Pontos negativos, aí a gente já consegue falar mais alguns, né? Se você tiver mais pontos positivos, falei pra mim e eu posso ter uma discussão aí nos comentários e a gente conversa sobre isso. Mas, cara, pontos negativos. O time to kill tá um pouco alto. Pelo que eu vi, ele tá lembrando muito o time to kill do BO4. Ele é levemente mais rápido do que o BO4, o tempo que você leva pra matar o inimigo, mas ele é bem demorado, igual o do BO4, saca? Segundo ponto que eu não gostei muito, a paleta de cores eu tô achando muito colorido, saca? Como esse jogo tem uma pegada guerra fria, se você põe uma paleta muito colorida... Nossa senhora, esse cara joga muito. Meu Deus do céu. Se você põe uma paleta muito colorida, ele, querendo ou não, relembra os codes futuristas, sabe? Ele tem uma pegada mais... cartoonizada, sabe? Mais cartoonzão, assim. E, cara, isso pra mim não é legal, não combina muito com a temática, né? Mas beleza. A movimentação. Eu não tô gostando muito da movimentação do jogo. Me parece, assim, que tá meio travado, sabe? Tá meio travado. Eu não sei falar o que que é. Eu acho que esse slide cancel, principalmente, ele tá... Tipo, o boneco corre e dá o slide cancel e parece que ele dá um... Ele dá uma tropeçada assim, sabe? Não gostei muito disso. Eu acho que eles podem melhorar essa questão da movimentação. Esse jogo, ele não tem o tactical sprint, que é aquela super corrida, né? que tem no Modern Warfare. Eu, particularmente, gostava muito do tactical sprint. Eu acho que essa mecânica podia continuar pra sempre, mas, né? Felizmente, não quiseram colocar. Olha lá, tá vendo? Quando ele dá o slide cancel, dá a impressão de que tem alguma coisa segurando ele assim, entendeu? Eu não achei que o movimento ficou muito fluido, não. Acho que dá pra ficar melhor. Tem alguma coisa no feeling do jogo que eu não sei dizer exatamente o que que é. Eu acho que pode ser a movimentação e as animações, mas alguma coisa me dá uma ideia de que o jogo é um pouco travado, sabe? Aí eu não sei. Não sei dizer exatamente o que que é. Quando eu jogar, talvez eu consiga dar uma opinião melhor sobre isso, mas, olhando assim por cima, parece que falta um pouco as animações, entendeu? Falta um pouco assim, fluidez nas animações. Outra coisa que eu não entendi muito bem e que eu não curti muito são os Killstreaks. Parece que os Killstreaks estão diferentes. Cara, eu não vi o vídeo do Hayashi, eu não sei como é que tá funcionando. Eu só vi a apresentação do cara e eu sei que tá diferente. Parece que quando você morre o Killstreak não reseta. Ele, tipo, continua, saca? Então, eu não sei como isso vai funcionar, porque se for realmente dessa forma, vai chegar um ponto na partida que todo mundo vai spamar Killstreak e vai virar uma bagunça. Você não vai conseguir fazer nada que vai ser expand Killstreak, saca? Outra coisa que eu não gostei também é a barrinha de vida. Eu ouvi falar que tem como você tirar essa barrinha nas opções do jogo, mas eu acho que essa barrinha quebra um pouco esse lance justamente de ser Guerra Fria. E, querendo ou não, é uma pegada um pouco mais antiga, né? Não é pra ser futurista e essa barrinha me relembra muito os Codes Futuristas, entendeu? Os Codes Futuristas todos tinham essa barrinha de vida e, cara, eu não gosto disso, eu não acho isso legal. Mas, cara, impressões iniciais, beleza? Nesse vídeo aqui, isso é apenas uma impressão inicial. Eu não joguei o jogo ainda pra falar com certeza, tipo, ah, isso daqui tá ruim, isso daqui tá bom. Isso é o que eu tenho de 11 anos de COD, eu tô olhando aqui e tô reparando, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode falar ainda sobre esse jogo. a minha recomendação é não compra, tá? Não compra na pré-venda, joga a beta primeiro, igual eu sempre falo todo ano, joga a beta. Depois que você jogar a beta, aí você faz sua decisão, beleza? Eu vejo muita gente que tá hypada assim, ai, meu Deus, esse code é muito bom. E eu vejo muita gente que não gostou da gameplay, entendeu? Então, as opiniões, elas estão bem 50% assim, né? Escreve aí pra mim o que você achou, se você gostou ou não. Escreve os pontos positivos e os pontos negativos que eu tenho certeza que eu não falei várias coisas aqui, certo? Vários pontos positivos e vários pontos negativos. Cara, sobre a sniper do jogo, a minha impressão é de que vai ser bem tranquilo jogar de sniper esse ano, não acho que vai ser um ano difícil pros snipers, igual foi no Modern Warfare. Cara, Modern Warfare é um dos codes mais difíceis que tem pra você jogar de sniper, pra você ir bem de sniper, principalmente em um sniper agressivo, né? Que é o estilo de jogo que eu jogo. Esse code aqui eu acho que vai ser diferente, eu acho que vai dar pra jogar agressivo. Então, assim, vamos ver, né? Como é que vai ser. Mas então é isso aí, se você gostou desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever e é nóis. Vai lá no canal do teste, esse cara é um monstro, ele é simplesmente fantástico. E é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui! e aí, E aí,